Bom, e aí gente, hoje eu vim trazer um vídeo mais pra mostrar mais uma evolução que chegou aqui, que foi a minha placa mãe. Eu não esperei pra gravar o vídeo pra tirar ela da caixa e tals, porque ela já tá aqui há dois dias. Eu só abri pra ver como ela tava, se não tinha nenhum problema visual e tals, e eu não encontrei nada. Enfim, vamos botar agora, o único jeito de deixar isso aqui, eu vou deixar guardado dentro do meu gabinete mesmo, e quando eu precisar usar ela, de novo eu tiro. Enfim, fica mais fácil, porque o gabinete já tá ali, e ele já tá ocupando espaço, então nada mais como só deixar mais alguma coisa ali. Então, vamos lá. Vamos começar tirando essa proteçãozinha aqui. Abre essas duas presilhas, que são bem fortes, e puxo aqui por cima. Enfim, abriu, agora tu vem aqui de ladinho assim, ó, e puxa. Ó, os pênis estão tudo retinho. Quer dizer que tá funcionando certo. Enfim, vamos pegar o processador, que tava ali, que é um E5-2670V3, e vamos pôr ali. Processador em mãos, vamos botar aqui, ó. Certinho, vocês podem estar estranhando que o processador tá ao contrário, mas é assim mesmo. O Sock 2011 V3, bota o processador ao contrário mesmo. E agora tu fecha a presilha, e puxa a primeira peça daqui. Enfim, botei uma. Faz muita força, e coloca outra. Agora eu vou botar o suporte do cooler aqui em cima, que eu ainda não tenho cooler. Mas quando eu tiver, eu já vou ter deixado pelo menos o suporte pronto. O suporte é esse aqui. Que é basicamente um suporte pra LGA AM4. Pra... Pra... Coolers AM4. Só que da plataforma 2011, né, pra caber aqui. Agora eu vou apertar. Apertei um já aqui. Apertei esse aqui. Mais um aqui. E mais um aqui. Apertei todos aqui. Pode ser com a mão mesmo. Porque essa parte aqui vai ficar bem presa de qualquer jeito. Porque ele prende atrás. Deixa eu tirar esse negócio de trás aqui, ó. Ó. Ele prende aqui atrás e fica tranquilinho aqui. Enfim. Veio até com o plasticuzinho aqui, ó. Que eu vou tirar. Ó. Tome. A principal característica que me fez pegar essa placa aqui é... Vocês já podem estar vendo. É a cor. Porque eu quero montar o setup white. E... Essa placa aqui era uma das... Das mais... Ahn... Era a única, na real. Que tinha rumo pegar. Que cabesse no meu gabinete. Que ele não... Ele aceita no máximo o micro ATX. E... Ele só aceita... E daí eu queria botar uma placa branca, né. Enfim. Foi essa que eu consegui chegar. Vamos tirar o... Coisa aqui do speaker também. E ó. Como nova. Ela tem dois conectores M.2. Só que esse de baixo aqui é NVMe. E esse aqui, ó. É um conector de... De antena de Wi-Fi. Você pode ver que o... Que o... Coisa aqui é revestido com metalzinho. Não é tão forte assim. Mas é... Já ajuda. Tem duas X1 aqui. Tem quatro... Slots de memória RAM. Quatro SATAs. Uma coisa que eu achei ruim. É que... Esse dissipador aqui não é tão eficiente assim. Os... Os VRMs se esquentam muito. Ainda mais com esse processador aqui. Porque esse processador ele tem um TDP muito... Ó. Olhando aqui no Arc da Intel. Ele já mostra aqui ó. 12 núcleos de 24 threads. 120 watts de TDP. Ele é muito forte em relação de consumo energético. Eu vou fazer um undervolt. Deixar ali esquentando menos e tal. E aí... Esse 120 watts vai baixar um pouco. Porém... Eu ainda tenho que ver como é que vai funcionar isso. Ele tem basicamente o desempenho de 1,9. De nona geração. Uma curiosidade também é que ele foi lançado por... 1.589 dólares. Era o preço estimado pra vender na época. Ele tem 22 nanômetros. Tipo assim... É um processador de 2014. Mas que até hoje ainda serve bem. Ó. Aqui tá uma comparação no CPU-Z. Com o i9-9900KF. O Zion faz 5.161. E o i9 faz 5.423. O i9 ele tem um pouco menos de núcleos. Que ele é um 8.16. Mas ele ganha muito mais em single core. Que bate 543 pontos em single core. Só que o Zion não vai muito atrás. Ele bate 346. Batendo mais single core do que os Ryzen. De primeira e segunda geração. Ou seja, não é uma coisa tão ruim. Sabe? E o custo-benefício que vale. Pois o processador me custou 100 reais só. Valeu muito a pena. Eu só tenho que cuidar um pouquinho com isso aqui. Porque o VRM dessa placa-mãe aqui é bem esquentadinho. Então eu vou ter que botar um cooler jogando ar toda hora aqui para o VRM. Mas tirando isso é uma placa-mãe boa. E um processador melhor ainda. Então vamos lá. Deixa eu botar isso aqui já no gabinete. Vamos mostrar como é que fica. Ó, o meu gabinete vem com esses parafusinhos aqui. E ele é de vidro. É tudo de vidro. Não tem acrílico. Então eu tenho que cuidar bastante para tirar isso aqui e não quebrar o vidro. Ó, tirei todos os parafusos. Mesmo assim o vidro não saiu. Aí é só. Eu dou uma puxadinha e ele desgruda. Bom, o gabinete por dentro não é muito espaçoso. Ele é bem pequeno na real. Porque eu queria ter um gabinete pequeno assim. Para deixar o meu setup mais minimalista e tals. E enfim, vamos pôr a placa-mãe aqui. Bom, acho que eu vou ter que abrir o outro lado aqui. Porque os cabos estão todos aqui embaixo. E eu tenho que ligar todos esses cabos na placa-mãe. E então eu vou só tirar essas coisas daqui. E tirar a tampa de trás. Bom, botei a placa-mãe no gabinete. O que está me preocupando um pouco é que está rente embaixo e rente em cima. E aqui ó, os cabos que eu queria passar aqui por cima. Que é o do cabo desse aqui ó. Eu acho que vai ficar meio difícil quando eu botar os fãs aqui em cima. Mas enfim, eu posso ver o que eu posso fazer e tals. Não vai ser uma coisa absurda e eu consigo resolver isso. Mas o gabinete é realmente bem pequeno. Ele não tem entradas de fãs na frente. O que vai fazer ele esquentar um pouquinho mais. Mas o airflow vai ser bom em relação a vir para baixo. E o resto é tranquilo. Ainda mais que a fonte também vai ficar embaixo. E eu ainda não tenho fonte. Enfim, vamos botar os cabos na placa-mãe. E terminar a montagem. Terminar a montagem entre aspas, né. Porque eu não tenho o resto das peças. Mas o que eu tenho tá aqui. Botei aqui, já liguei tudo. Os cabos aqui. Os negócios do gabinete. O cabo SATA que eu já deixei aqui no HD. Eu vou pôr um SSD NVMe. Nesse PC aqui. Só que eu ainda tenho que comprar ele. Provavelmente eu vou usar quando chegar o do meu notebook. Que eu já tenho ele e tal. Então já dá pra usar ele. E aí já vai ficar todo o sistema aqui. E eu não preciso mexer. Aí eu só vou botar um outro SSD no coisa. Quando chegar os meus mesmo. Enfim. Tá aqui. É basicamente isso. Ah, eu já ia esquecendo. Tem que botar a pilha da BIOS aqui. Já volto. Peguei a pilha aqui. Eu só não sei pra qual lado que eu tenho que botar. Cara, esse bobo não diz nada. Mas eu acho que é... Sei lá, pra baixo. Olha, eu coloquei aqui. Eu não sei se tá certo. Mas que tá aqui, tá aqui. E bom, terminando de editar o vídeo aqui. Já percebi de novo que eu esqueço. Eu sempre esqueço de fazer o final. Mas então foi isso. O gabinete ficou bonitão assim, ó. Quando tiver pronto e tiver os LEDs vai ficar melhor ainda. Eu vou comprar um... Um cooler branco também. Com um display provavelmente. Pra mostrar a temperatura. E é isso. Então, tchau.